a palavra. Obrigado presidente. Então vou começar a manifestar da seguinte situação, vem a vereadora Estela e fala em irresponsabilidade de quem quer a volta e de quem quer responsabilidade. Nunca aqui foi debatido que nós vereadores estamos com irresponsabilidade de quem quer, não é só a volta mas a permanência onde uma juíza retirou, tá? Retirou de uma decisão do governador do estado, tá? Uma decisão do judiciário que nesse momento está onde? O judiciário está em casa, nem sequer processo eletrônico está recebendo e aí tira uma decisão soberana do governador do estado e é onde a gente comprovou por diversas vezes que a escolinha era segura sim, estavam trabalhando e eu de forma alguma vou admitir aqui em respeito às escolinhas às donas da escola vou aqui defendê-las porque sequer teve um problema de surto de covid ou qualquer outra situação desde agosto do ano passado onde a gente trabalhou seriamente para que as escolinhas infantis estivessem abertas e aí ela retira esse direito tá? Vamos dizer no canetaço, sei lá, retira o direito da onde o governador tinha a decisão soberana então vereador Marcon, quando a gente fala, né, que aqui a gente tá defendendo algumas situações, né, que a tua lojinha lá onde entra uma pessoa a cada duas horas não pode tá aberta o governador Marcon a tua lojinha recebe, deve receber quantas? sete, oito, dez pessoas por dia mas setenta e cinco por cento da indústria tá aberto cem por cento do mercado tá aberto cem por cento da farmácia tá trabalhando cem por cento do posto de gasolina tá trabalhando e os filhos dessas pessoas ou essas pessoas não têm filhos em casa aonde é que estão ficando? o lugar mais seguro e o governador acabou de, 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 nessa semana decretar que essas escolas não seriam fechadas que entendia que ali as crianças estavam seguras e chamar de nós vereadores que defendemos essa situação de irresponsável e o responsável é o discurso que a vereadora tem me desculpe mas eu, nesse momento defendo sim que devia manter as escolinhas abertas até pela questão também do transporte que estavam fazendo os transportadores escolares da sua estavam fazendo o seu trabalho de levar era pouco era pouco porque não voltou o fundamental o completo presencial nem o o ensino médio nem as faculdades mas sim uma parte das crianças estavam sendo conduzidas e levadas até a escola pelos vanzeiros aonde eles estavam no mínimo ganhando alguma coisinha para sobreviver porque fazem mais de um ano está fechando um ano agora que se quer arrecadar um centavo pais de família eles são pais de família se colocamos no lugar deles vamos se colocar na posição deles eles estão há mais de um ano eles têm algum tipo de ajuda do estado ou do município ou do governo federal não tem e aí vão sobreviver do que aí agora estamos com várias porque a bandeira preta já foi questionado várias vezes aqui que não é um lockdown a bandeira preta ela não é lockdown tem vários a empresa a indústria está funcionando o mercado está funcionando a farmácia está funcionando o posto gasolina está funcionando a construção civil está funcionando e todas essas pessoas estão indo trabalhar e as pessoas precisavam da escolinha infantil e a escolinha infantil hoje por uma decisão de uma juíza determinou o fechamento geral e temos comprovado a situação com a escola que nós de imediato já me passa a parte então só fazendo o questionamento onde é que os pais médicos enfermeiros pessoal que trabalha na área da saúde será que o pessoal pensa que vai deixar os filhos aonde eu só deixo esse questionamento para ti que a gente entenda que escola não é mandar a criança para abatedouro a escola é segura e precisa voltar obrigado vereador bem lembrado vereador que mais essa situação que eu tinha esquecido quantos profissionais da saúde que tem filhos e não sabem nem aonde deixar então assim a responsabilidade dessa juíza de ter determinado fechamento aonde era soberana a decisão do governador isso é ridículo e vou defender sempre a escola presencial bandeira preta é claro fundamental e o médio a gente está vendo que não tem condições de voltar mas era seguro sim as crianças estar nas escolinhas obrigado senhor presidente senhoras e senhores vereadores que não tem condições que não tem condições de ter